Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente Eu reguro na minha cadente, mas peço que Tua presença amende E Se eu passar pelo fogo, não temer a Tua fumar a sátima Eu entrei longe dos sacos, dos sacos, não temer a Tua presença amende Eu entrei longe dos sacos, dos sacos, não temer a Tua presença amende Eu entrei longe dos sacos, dos sacos, não temer a Tua presença amende Eu entrei longe dos sacos, dos sacos, dos sacos, não temer a Tua presença amende Eu entrei longe dos sacos, 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 dos sacos O Senhor é o mar que está sentando O Senhor está sentando Olha a sua glória, está sentando passa mais de noite passa mais de noite Bonjour, deixa eu passar só Deixa eu passar Eu vou Vai comer Amém. 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 Amém.